Nós conversamos e entrevistamos com o jovem secretário de Planejamento, Cultura e Esporte do município de Acarap, Pedro Alcino. Então, esse evento, Governança Colaborativa, é uma forma de avaliar esses governos do interior e também de aproximar para ver o que pode se melhorar. Numa demonstração, claro, que o governo do estado está preocupado, principalmente não só com a capital, mas também com as cidades interioranas. Com certeza, isso é uma ação peculiar do governador Cid Gomes, né? Hoje aqui é apresentado pelo nosso vice-governador Domingos Filho, que é um municipalista que vem contribuindo com o fortalecimento dos municípios. O estado só é forte se os municípios forem fortes. Então, esse encontro aqui de governança colaborativa, a gente vai ter a oportunidade de avaliar as políticas públicas e, além disso, de olhar um olhar mais agunçado para o horizonte de desenvolvimento, para avaliar como é que o governo do estado pode contribuir para o fortalecimento desses municípios. Eu tenho a certeza absoluta que a região do Márcio de Batroteca só ganha com esse evento aqui, ser adiado em redenção. E a gente espera que saia daqui bons frutos e, com certeza, o desenvolvimento venha a bater na porta de cada um desses municípios. Secretário, vamos voltar rapidamente aqui para o município de Acarapa. O governo Franklin, menos de 30 dias aí, fez a diferença, havia se comprometido a tirar recursos do seu próprio bolso. E ele fez questão de citar que não seria nada relacionado à politicagem, mas sim se sentiu mal com aquela situação e resolveu se doar. E aí os frutos já estão aí. É importante mostrar e também falar que é um governo que realmente cumpre o que prometeu. É, nada mais, nada menos que o nosso slogan é construir um novo tempo. É um novo tempo que nós vemos trabalhando para que isso aconteça em Acarapa. E a partir desse episódio em Acarapa que teve, da triste e lamentável situação daquelas famílias no bairro São Beredito. E o prefeito sensibilizado conseguiu fazer uma força-tarefa para tirar aquelas pessoas daquele espaço de vulnerabilidade. E eu fico muito feliz, porque isso não edifica só a pessoa como gestor, mas sim como um ser humano. Acima de tudo, ali não estavam fazendo nem sequer uma política pública institucionalizada da prefeitura. Foi uma ação muito pessoal do prefeito. E eu só tenho a agradecer e parabenizar ao prefeito Franklin, que ele tem um coração muito grande, um cara muito humano. E a certeza de que o povo de Acarapa sabe reconhecer essas ações que o prefeito, doutor Franklin e vereço, vem desenvolvendo no nosso município, tentando trazer a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Sabemos que os desafios são muitos, não são poucos, mas também sabemos que temos uma equipe muito forte, uma equipe comprometida com o desenvolvimento de Acarapa. Secretário, parabéns, boa sorte e obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos os nossos telespectadores da TV Liberty.